E aí, tudo bem com vocês? O Queen Anne's Revenge, ou em português, ou Vingança da Rainha Ana, foi um navio mirante pirata pertencente à Barba Negra, usado por ele durante menos de um ano, mas uma importante ferramenta que lhe deu sua notoriedade. Em 1718, Barba Negra calhou o navio em Belfort e Lep, no condado de Carteret, no estado americano da Carolina do Norte. No final de 1996, a InterSAL, uma empresa privada que trabalha para o estado da Carolina do Norte na recuperação da marinha, descobriu os restos de um navio que possam ser do Vingança da Rainha Ana. Em 2011, o Departamento de Recursos Culturais da Carolina do Norte, em uma expedição local, encontrou até o momento 12 canhões pertencentes ao navio, junto com outros objetos. Senta que lá vem a história. Europa, século XVIII, corre os anos de 1700. Blackbird, o Barba Negra, foi um pirata notório, temível, terrível, uma ameaça ao comércio marítimo das águas a oeste do Atlântico. Comandou muitos navios, porém, o mais famoso deles foi o Queen Anne's Revenge, a vingança da Rainha Ana. O Queen Anne era uma fragata e foi construída na Inglaterra em 1710. Em 28 de novembro de 1717, quando foi tomado pelo pirata Barba Negra, o Queen Anne estava nas mãos da marinha francesa, que era um navio negreiro. Na ocasião, chamava-se La Concordionante. O pirata rebatizou a nave, que então passou a ser The Queen Anne's Revenge. Cerca de um ano depois, em 22 de novembro de 1718, Blackbird foi ecoado pela marinha real inglesa e morreu na batalha na Carolina do Norte, depois de receber cerca de 25 ferimentos. Durante mais de dois séculos, o Queen Anne's Revenge ficou sepultado no fundo do mar. A história de seu achado é longa. Em 1972, Mike Daniel, um bem-sucedido caçador de tesouros, foi o primeiro a localizar o navio. Mas somente em 21 de novembro de 1996, no litoral do estado norte-americano da Carolina do Norte, em águas rasas, a 25 metros de profundidade, a fragata foi finalmente encontrada. Desde então, inúmeros objetos foram resgatados. Canhões, âncoras, moedas, flocos de ouro e outros itens mais curiosos. Descobriu-se que o Barba Negra tinha um kit médico bastante completo, incluindo uma seringa, um conjunto de pesos para dosar medicamentos, almofariz e pilão para pulverizar substâncias, clísteres, que são sondas usadas em lavagem intestinal e ventosas, empregadas no alívio da dor. E aí, gostou do vídeo? Deixe um like que fortalece muito o canal. Faça um convite a você a visitar o canal Viajante Zero. Há outros vídeos que você pode gostar. E se você gostar, se inscreva. Ative o sininho para notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua visualização e tchau. E aí E aí Abertura